Ali o Dalton, cuidado aí rapaz, chegou, o toque na bola do Lucas Souza, que bola bonita hein, na direita o Wellington Silva no seu primeiro ataque, levanta, Bruno Santos estava por ali, vai tentar esticar a jogada, aqui para o Juninho Monteiro, de lateral para lateral, leva essa bola para o outro fundo, bateu direto, excepcional a intervenção do Dalton, na pedrada maliciosa, na pedrada, e hoje já começa a jogar muito nas costas dos laterais do Botafogo, que avançam muito e acabam dando muito espaço né, e aí o Juninho Monteiro apareceu vencendo o Lennon ali no um contra um, e tentou cruzar, tentou chutar e quase abriu o placar né, primeira grande intervenção do Dalton nessa partida, olha o domínio dele foi de almanac também, aqui do Volta Redonda até se transferir para o futebol da Coreia do Sul. O Wellington Silva virando a jogada, Bruno Santos na área pedindo MV, ele levantou, bateu em centro, bateu muito fraquinho, tinha que ter pego, ainda agora a virada de jogo dele foi de Trivela hein, vamos ver, tá aí ele ó, aí ó, olha a pancada, o maluco pega bem na bola demais, que pedrada na gaveta é que ela não fez a curva que ele imaginava tá aí ele ó, no primeiro ensaio ele virou uma bola linda, foi tão linda que o Lennon não entendeu, e agora como é que ele pega na bola ó, olha como é que ele pega na bola, ela fez a curva mas não fez tanto, na verdade, o goleiro entregou pro criador essa bola, não tinha o que fazer, porque quando ela passa zunindo a trave o goleiro tá indo ó, olha lá, pois. O Botafogo usando todo o seu arsenal, a sua categoria com o jogo, domina, protege, mete um calcanhar pro Romero, passou o zagueiro, levantou, chegou a zaga, soprou no jogo, primeiro que ele Henrique Silva, o Botafogo, o Botafogo entra no jogo, entra no jogo, Lennon, tira o cruzamento, caprichadinha Lennon, aí é, não precisa ser Larry B, não precisa ser Imagine, vem dominando, de novo o Thaleson de longe, bateu o cruzado, Joãozinho, agora sim, jogando de lado, MV Jô, boa, a bola pro Joãozinho, deram a banda no Jô lá no meio, ó, Joãozinho Valença, é você contra todo mundo, pintou o primeiro, o segundo, bateu, gol do Belo, gol do Botafogo, e que gol sensacional, um ataque de um cabra só, o companheiro de equipe foi bandado no meio campo, ele teve que encarar quatro, olhou pro lado, não tinha ninguém de branco, vamos no replay, o cara foi bandado lá atrás, ó, ele olhou, era um pra driblar, outro pra driblar, três chegando, ele bateu demais, que categoria com muito estilo, Joãozinho abre o placar, o Botafogo está vivo, senhoras e senhores, O Belo relasce do nada, começa a jogar, e mete um a zero, Elison Silva, gol espetacular, Tá na reta dele, vem de novo, Robinho, toca de cabeça, vamos ver qual vai ser a reação psicológica do Volta Redonda, hein, MV, cortou, pintou, bateu, pra fora do gol, pra fora do gol, o Volta Redonda tem uma grande oportunidade, 22 minutos de bola rolando, de uma grande decisão, de um grande jogo na cidade do Aço, quase um empate, você vai deixando o seu like por aqui, sentando o dedo no like, vamos bater essa meta de 3 mil, pra gente tentar aumentar essa meta, vamos lá, vamos juntos, afinal de contas tem muita gente acompanhando, tudo aberto pra última rodada nesse cenário, né, claro que Remo e seu Bernardo jogam amanhã, mas dois times com 6 pontos, 2 com 5, vamos lá, Fezaça do Drozden, que a gente viu ali, ó, o Remo tá ganhando a liderança sem jogar, isso é que é beleza, né, você tá em casa, tranquilo, e dorme líder. Entrou o Remo, quando o time não rendia muito no primeiro tempo, ele colocou o PK no jogo, no lugar do Henrique Silva. Bem de novo, o Vinícius Leite tocou de lado, jogou, rolou pra dentro, pegou o goleiro, o superchat do professor Igor Sampaio. Ali, caçando o tornozelinho, jogador bom, o Joãozinho, fazendo uma ótima partida, além do gol. O Wellington Silva, estica a jogada na direita, Douglas Esquilo, que bolão do Esquilo, pintou, volta redonda, PK. O Wellington Silva, leva pro fundo, levantou nas mãos do goleiro, soltou, PK furou, Robinho. O que? Não chuteu? E pênalti! Penalidade máxima, Marco Braulio! Bem, gostaria muito de rever esse pênalti aí, na moral. Vou guardar o replay, vamos ver o que rolou aí. Pô, peraí. E o MV não tem nada com isso e vai pra cobrança. Ele contra o Dalton, volta redonda, pode empate. E aí já bateria no primeiro tempo o nosso over 1,5, dona Nina. Vamos lá! Vamos de MV! Mais um cartão. A gente fez alguma aposta aí em cartão, porque olha, a gente não ia conseguir adivinhar que seria tantos. É, é verdade. Vai pra cobrança o MV, MV contra o Dalton. 43 minutos de bola rolando! Ceifador, Henrique Dourado. Levando o cartão amarelo, volta redonda, pode empatar agora. Jogo que recoloca o volta redonda. No sonho do acesso ainda neste sábado. MV pra bola. Contra o Dalton. Correu. MV pintou, bateu. Gol do Voltaço! Empata o volta redonda no Raulino de Oliveira numa cobrança impecável. Chapa com força. O goleirão que é grande. Correu, foi, voou, mas não deu. MV número 11. Empata o volta redonda. Um pro volta redonda, um pro Botafogo. Tudo igual no Raulino, Wellington. O Dalton tem um metro e noventa e sete e acertou o canto, né? Então pra bola entrar ela precisa ser muito bem batida. O MV bateu com muita força, tirou do goleiro do Botafogo. Empata o jogo e aproveita um pênalti que na minha visão não existiu. Ele não tem... Vai deixando sua opinião em relação ao jogo. Quarto escanteio no jogo, o MV na bola. Fez o cruzamento, quem sobe por ali. Cortando muito bem o Wendel Lomar. Wellington, Robinho virou, bateu. Minha de fundo, é só tiro de meta pra equipe do Botafogo. Boa bola, MV vai fazer o cruzamento. Chegou Joãozinho. Cruzamento pra área, pro Wellington Silva. Fez o domínio. Desviou. Goleirão, Dalton saiu e catou. Onze minutos. Vinícius Leite faz o levantamento. Quem sobe o Wellington Silva veio pro domínio. Sobrou Bruno, bateu mal. Faltou um mínimo de capricho nessa hora. Como a bola parou. Vamos até Nina Lessa com mensagens, com likes. Manda ver, Nina. Ó, a galera fica dividida entre foi nada ou, meu Deus, que absurdo. Isso é muito bom. Pra cobrança de escanteio, levantou, subiu o jogo. Primeiro que ele cortou a defesa. E na chicotada ela desvia, mais um escanteio, hein. Puxada de contra-ataque, vem pela direita, vem dominando o Silas. Também entrou. Praticamente não tocou na bola. Bola esticada. Henrique Dourado. Tô até curioso pra saber onde ele tá. Contra-ataque do contra-ataque, tá aí, Robinho. Kelton passa aqui na direita, a bola é pra ele. Vai pro mano a mano com o Fulano. Robinho passou, ele cortou. Quem sabe agora cortou, vai fazer, pintou, bateu. Gol! Gol do Voltaço! E que lindo! Gol do Volta Redonda num contra-ataque. Na retomada de bola. Na falha do ataque do Melo. O Robinho deu no Keleto e aí foi pra individual. Assumindo a responsabilidade de quem quer subir. A responsabilidade de finalmente, finalmente cumprir o sonho do acesso. Cortou o primeiro. O segundo veio e deixou na saudade uma varada no ângulo. Kelton. Vira, vira, vira o Volta Redonda. Dois a... Bom galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante você curtir nossos vídeos. Ativar o sino de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário. Por isso que é importante você deixar o like. Então até o próximo vídeo e fui. Valeu!